E os portugueses ficaram divididos após a última derrota frente à Geórgia. Mesmo assim, ainda acreditam que a turma das esquinas pode chegar longe neste Euro 2024. Com o resultado do último jogo contra a Geórgia, alguns portugueses baixaram as expectativas em trazer a taça no próximo dia 14 de julho. A expectativa é mesmo muito negra. Da forma que uma equipa está a jogar, não acredito que vão ter um bom resultado. Eu gostava que o Portugal ganhasse, não é? Mas com calma. Ainda assim, para tentar alcançar os quartos de final, os portugueses têm diferentes opiniões sobre a estratégia que Roberto Martínez deve seguir. Acho que o Rafael Leão não está a render muito, sinceramente. E talvez no meio-campo meter um jogador mais defensivo, se calhar o Palhinho a jogar outra vez. Devia pôr uma equipa mais ambiciosa um bocadinho. Começar com o Cristiano Ronaldo no banco, infelizmente. Porque ele é um bom jogador, mas está na altura dele estar por fora a dar força à equipa. No entanto, existem ainda aqueles que torcem por Portugal até ao final. Hoje vamos ganhar 1 a 0 e já vamos com muita sorte. É pá, espero ganhar pelo menos uns 3 ervas. 2 a 0. Palpites que esperemos que se traduzam em certezas já esta noite. Rádio 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2